Gente, tava lendo os comentários, né, de vocês lá no vídeo, tipo, a gente vendo de fora parece mais simples, né, a gente que tá fazendo aqui é um complicado, sabe, ainda mais por conta dessas crianças, então a gente resolveu ir fazendo aos poucos e por último nós arrumamos um caminhão pra levar o mais bruto, né, porque minha mãe trabalhou semana toda, ela teve meio período, né, no meio da semana, que foi onde ela conseguiu ficar com eles pra mim, pra mim ajudar a carregar as coisas, né, porque tem horário, tem algumas regras no apartamento, então assim, olhando de fora assim parece mais simples, mas não é, tem várias questões, sabe, várias coisas envolvidas, que essa foi a melhor forma que a gente encontrou de estar fazendo mudança, no final dá tudo certo, foi cansativo, foi, mas vale a pena no final, né, faz parte, a vida é assim mesmo. Tchau, tchau.